O Divino Rufino está acompanhando agora uma operação que aprendeu cargas de eletrodomésticos, mas é uma carga muito valiosa, tem roupa, tem de tudo nessa história. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Oluares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Pois é, Oluares, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas aqui de Goiás realizou a maior apreensão de produtos furtados do ano. São 2 milhões de reais em mercadorias recuperadas. E tudo começou, Oluares, com o furto de bicicletas ergométricas, aquela bicicleta de academia. Como essa aqui, 800 unidades dessa bicicleta aqui foram furtadas em um galpão em São Paulo, capital. E aí, Oluares, essas bicicletas estavam sendo vendidas aqui em Goiânia e também em Anápolis, pela internet. Um dos vendedores, um dos receptadores, foi preso em flagrante ontem. Ele estava lá na 44, numa galeria, onde ele tem pelo menos 5 lojas. Ele estava fazendo a entrega da bicicleta no momento que ele foi preso, Oluares. Além dele, mais duas pessoas presas vão responder por receptação qualificada e associação criminosa. Vamos conversar com o delegado Alessandra Batista, que vai trazer pra gente mais detalhes, então, desse caso. Doutora, boa tarde. Vocês chegaram no momento em que ele ia fazer a entrega da bicicleta. Uma bicicleta que custa mais de 2 mil reais no mercado e ele estava vendendo por mil. Exatamente. Nós fomos procurados, né, aqui na DECAR, há dois dias atrás, por essa empresa, que ela é representante única no país dessa marca de bicicleta ergométrica. Eles tiveram um grande furto num galpão deles lá em São Paulo e verificaram que essas bicicletas estavam sendo ofertadas via internet, como você disse, aqui em Goiânia e Anápolis. Aí, durante esses dois dias, nas investigações, nós conseguimos chegar no momento em que os 3 estavam pra entregar 3 bicicletas pra pessoa que iria comprar. Então, autuamos deles em flagrante, trouxemos aqui pra delegacia e, durante a autuação, nós ainda descobrimos esse galpão situado aqui no Vale dos Sonhos 2, com o restante da mercadoria, muitas bicicletas lá, além de rolos de tecidos, eletrodomésticos, enfim, até frentes de notebooks nós encontramos lá, né? Todas as mercadorias furtadas. A gente tá vendo aqui, tem liquidificador, tem cafeteira, tem fritadeira elétrica, muitas mercadorias, né, doutora? E muitas roupas, porque, como eu disse, um dos presos tem lojas na 44 e vocês acharam peças falsificadas na casa dele. Exatamente. Aí, nós nos deslocamos até a residência pra verificar se existiam mais bicicletas lá, né? Porque o nosso foco principal era achar essa mercadoria paulista de São Paulo, né? E lá nós encontramos uma grande quantidade de roupas falsificadas. Doutora, 2 milhões de reais em mercadorias apreendidas, a maior apreensão do ano da DECAR. Exatamente. A maior apreensão do ano da DECAR. Os três já respondem por receptação, por roubo de cargas, né? Um já foi preso várias vezes aqui na DECAR. Respondem por homicídio, tentativas de homicídio. Interessante falar, Divino, que lá no local, como a marca é exclusiva de São Paulo, eles já estavam com uma etiqueta falsa pra colocar nas bicicletas, com notas montadas já para vender, né, em tese, licitamente, essas bicicletas aqui. Então, até a Polícia Civil, através da DECAR, faz um alerta aos donos de academia que, por acaso, adquiriram este tipo de bicicleta com essa marca, que procurem a DECAR, façam a devolução, sob pena de também responderem por receptação. E os demais produtos, as demais mercadorias, também vão ser devolvidas, né, pros donos. Vocês estão fazendo já a identificação e aí eles têm que vir aqui até a DECAR pra fazer a retirada, né, desses produtos. Sim, exatamente. Apresentando, né, as notas fiscais, o boletim de ocorrência onde foram vítimas, que a gente vai fazer a devolução pra todos. Delegada Alessandra Batista, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Ô Divino, eu fiquei curioso aqui, só uma situação que a delegada falou, se a pessoa que de repente comprou de boa fé, se procurar a polícia pra devolver, ela vai ser punida de alguma forma ou se entregar a bicicleta não vai ter problema aí com a polícia? O Aloares está perguntando se a pessoa que comprou essa bicicleta pela internet desse grupo criminoso procurar a DECAR pra fazer a devolução, ele vai ser punido ou não? Ele vai ficar livre de punição? Não, a princípio, quando ele nos procura, ele vai nos apresentar uma nota, porque eles apresentavam uma nota pra essas pessoas, pra esses donos de academia, uma nota falsa, claro, fria, né? Então, às vezes a pessoa não tem a capacidade de discernimento pra verificar que essa nota não é verdadeira, né? Mas como a gente colocou aqui na matéria, muito bem você descreveu, essa marca é única. Então, quem adquiriu essa marca aqui em Goiás, dessa bicicleta, é a favor procurar a DECAR, né? Porque se a gente descobre esse produto em alguma academia aqui, aí sim ele pode responder com a receptação culposa. E as pessoas têm que ter um pouquinho de malícia também, né, delegado? Um produto que vale mais de R$ 2 mil no mercado, quem é dono de academia sabe o valor desses aparelhos, desses equipamentos, comprou por metade do preço. Não está certo, tem alguma coisa errada. Exatamente, muito bem lembrado por você. A pessoa que trabalha nesse ramo, ela tem noção do preço que é vendido esse produto. Então, se o produto custa R$ 2.500 no mercado e você adquire por R$ 1.000, alguma coisa está errada. Então é isso, ó. Você aí que, porventura, comprou uma bicicleta dessa pela internet, dessa marca, que é exclusiva, como a doutora disse, você provavelmente comprou desse grupo criminoso, procure a DECAR aqui no residencial Felicidade para fazer a devolução. Dessa forma, você não vai ser penalizado. Obrigado, Divino. Parabéns, delegado, aí pelas informações, pela investigação também. É isso que a delegada falou, né? Quem é do mercado, meu amigo, se eu tenho uma loja de carro, aparece alguém com um preço muito baixo, eu vou desconfiar. Se eu trabalho com construção, trabalho com bicicleta, academia, tenho um preço muito diferente do mercado, pode desconfiar. E se estiver muito diferente, alguma coisa tem errado. Ou a pessoa está muito apertada e precisa se desfazer daquilo, ou então é produto de origem suspeita. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações.